Opa! Ricardo Sander aqui do canal Dicas Pra Violinistas, nessa nova temporada aqui em 2022 com vídeos novos. Eu vou te mostrar aqui as cravelhas de madeira e vou te mostrar as cravelhas mecânicas da Wittner. Como assim cravelha mecânica? Presta atenção, vou te falar como ela funciona, quais são os benefícios, tem coisa chata também nelas e você vai ficar sabendo aonde você pode comprar também essas cravelhas aqui nesse vídeo. Então vamos lá! Bom, a primeira coisa é que você deve estar se perguntando, mas como assim cravelha mecânica? A cravelha que todo mundo conhece e eu conhecia também até alguns anos atrás, é essa cravelha de madeira, que quando a gente afina o violino ela faz... Essa daqui tá bem lubrificada e não vai fazer, né? Ó! A gente gira e... Sabe quando ela vai... Ela vai chegar, mas... E você tem que ir apertando ela pra dentro, pra ela fixar, se você não apertar quando... Ela pra dentro, assim, quando você tá girando ela, ela escapa, volta tudo. Com quem? Quem já aconteceu isso? Comenta aqui embaixo agora, porque comigo já aconteceu dezenas de vezes. Você tá tocando e de repente a cravelha volta inteirinha e você tem que afinar o violino inteiro. Quando eu usava essas cravelhas, porque com essas cravelhas mecânicas que eu vou falar agora pra você, isso não acontece. Bom, é que eu não vou tirar a minha cravelha do meu violino pra mostrar, mas olha aqui, ó. Aqui você consegue ver, ela tem uma parte no meio que gira quando gira a cabeça da cravelha. E tá vendo aqui, ó, tem no detalhe, né? Uma engrenagem dentro dela. Então, essa parte aqui da cravelha e essa parte aqui não gira quando você gira a cabeça da cravelha. Quando você gira aqui, ela só gira o meio onde tá preso a corda. Essa parte e essa parte onde tá encostado na caixa das cravelhas, ela não se mexe. E esse é o benefício. E como ela tem essa engrenagem aqui, ó, dentro dela, ela funciona como um micro afinador. Cada vez que você vai girando, ela vai apertando muito pouco. Ela não é que nem uma cravelha. Você girou ela, ó, rá. Cada vez que você gira, é igual o micro afinador que a gente põe aqui embaixo. Ele demora, ele vai de pouco a pouco. Então, essa daqui é a cravelha mecânica. Bom, quais são os benefícios da cravelha mecânica, Ricardo? É que você vai conseguir afinar muito mais facilmente, né? Então, quando eu toco aqui, ó, olha pra você ver. Eu vou desafinar ela, né, ó. Ó, girei. Nem faz barulho nem nada, ó. Eu vou girando ela e ela vai chegando na afinação facilmente como um micro afinador. Esse é um benefício gigantesco. Agora, tem um lado ruim também. Que eu vou fazer um vídeo e vocês vão poder ver na prática esse lado ruim. Eu vou acabar de gravar esse vídeo aqui e eu vou trocar as cordas do meu violino. Desse meu violino aqui. Inclusive, muita gente pergunta, Ricardo, que violino é esse? Aqui no canal, procura, tem um vídeo escrito assim, com o nome, Violino que estou tocando agora. E aí eu tô falando sobre esse violino aqui, explicando sobre ele, tá bom? Mas, voltando pras cravelhas, então, uma coisa ruim delas é que quando você vai trocar as cordas, você vai ver nesse vídeo, procura aqui no canal, trocando as cordas com a cravelha mecânica, você vai ver que demora muito, porque você tem que ir girando, né? E quando você põe uma cravelha mecânica dessa, você rau, prau, 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 já deu 3, 4, 5 voltas, a corda já enrolou. Nessa daqui, ela vai bem pouquinho. Ah, Ricardo, mas tem aquelas peças de violão pra você trocar? E aí você põe e gira rápido. Tem pessoas que relataram que fazendo desse jeito estragou a engrenagem da cravelha. E aí tá uma coisa, então, eu não quero estragar a minha. Por quê? Eu não sei agora o valor dessas cravelhas, quando você tá vendo, mas aonde eu encontro, Ricardo? Como eu faço pra comprar? Elas têm em outra cor também, elas têm na cor marrom também, se você quiser. Você vai entrar em contato com a Prelude Musical. Aqui embaixo, na descrição desse vídeo, tem aí um contato deles pra você falar com eles. Fala com a Fabiana, fala que você viu o vídeo aqui no canal Dicas pra Violinistas e pede um desconto pra ela. Fala, ô, Fabiana, eu vi lá no Ricardo. Dá um descontinho aí pra mim. Não sei o valor pra te falar, mas entre em contato com eles lá. Ricardo, sei lá, vamos supor que custa R$500, R$700, R$200, R$400. Compensa eu pôr no meu violino essas cravelhas? Gente, se compensa ou não, você que tem que ver. Você vai trocar, você tem um violino Eagle hoje de R$1.000, R$800. Você pretende trocar esse violino em breve, daqui pouco tempo, ou não? Ah, não, eu vou ficar com esse violino aqui por muito tempo, eu já comprei. Pensa nessas coisas, faça as contas. Você vai ter que levar essas cravelhas pra ajustar. Elas vêm maiores, tem que pôr, ajustar na caixa de cravelhas. E muito cuidado. Então agora uma dica master pra você. Presta atenção, se você tá assistindo até aqui. Presta atenção. Você tem que, antes de comprar a sua cravelha, leva o violino pra um luthier, medir o buraco que tem na caixa da sua cravelha. Porque se você, ela tem de duas medidas. Eu não lembro agora as medidas pra te falar, mas ela tem de dois tamanhos, da grossura delas. Se você comprar do tamanho muito diferente, se você comprar ela muito fina, e o seu buraco aqui, ele é maior, da caixa de cravelhas, você não vai conseguir usar, talvez. Então cuidado. Antes de sair comprando, verifica com algum luthier o tamanho exato, fala pra ele os tamanhos que tem pra comprar, e ele vai te orientar pra você poder comprar. Tá bom? Outro benefício pra aquelas pessoas que acham que os micro afinadores fazem uma diferença brutal no meu instrumento. Eu já gravei um vídeo falando aqui no canal que não faz diferença nenhuma. Isso é claro que se a gente for medir, faz alguma diferença, né? Mas só que pra nós meros mortais, não acredito que faça. Eu posso acreditar que faz diferença sim pra alta performance. No violino do Pelman, do Maxim Wengerov, da Sarah Chang, dessas pessoas, alta performance, aí pode fazer uma diferença sim. Mesmo assim, a gente vê famosos e solistas utilizando um ou até dois micro afinadores. Me segue também no Instagram, arroba ricardosander, e deixe seu comentário aqui. O que você achou? Você vai colocar essa cravelha, ou você não vai colocar? Vamos conversar aqui pelos comentários? Obrigado e até o próximo vídeo.